Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? O verso de hoje está no livro de Josué, capítulo 23, verso 14 Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra E vós bem sabeis, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma Que nenhuma promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou Essas palavras são parte do discurso de despedida do grande líder Josué Em outra versão bíblica nós lemos Nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus lhe fez, deixou de cumprir-se Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou Todos nós agimos com sabedoria quando aceitamos o que Deus planejou E perseveramos em crer nas suas promessas Elas são confiáveis e permanentes O salmista escreveu É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel Salmos 121, verso 4 Contudo, muitas vezes em nossa vida ao lermos isso, dizemos Isso tudo é muito bom, até soa agradável Mas o que eu estou experimentando é exatamente o oposto Deus não apenas dorme, Ele ronca Ele não está atento às minhas necessidades Porém a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas Que como nós, também viveram momentos onde muitas vezes O silêncio de Deus diante das situações mais devastadoras Deu a impressão de que Deus estava realmente dormindo É muito difícil para nós entendermos em muitas situações da nossa vida O silêncio de Deus Mas precisamos crer nas suas promessas E nunca duvidar de suas palavras Por Deus não mentir Ele não deixará de zelar por nós Especialmente se crermos em suas promessas Ele é fiel e não nos abandonará Quando nos apegamos ao que prometemos Deus pode permitir que sejamos atacados Que passemos por alguma enfermidade ou prova Mas é durante esses momentos que precisamos nos lembrar De que Deus prometeu ser o nosso guardião Que Ele não cochila Que Ele não dó Lembre-se O cristianismo não é uma pólice contra desgraças e tragédias em nossa vida Se ao crermos em Deus Recebêssemos como garantia a isenção de dor Da prova e do sofrimento A grande maioria serviria a Deus por interesse e não por amor A nossa garantia não é vivermos aqui nesse mundo isentos De qualquer coisa que nos tire a paz e cause sofrimento Mas é a certeza da promessa futura De que para os que forem fiéis a Ele aqui nessa terra Há uma herança imortal Um novo céu, uma nova terra Sem morte, sem dor, sem sofrimento Porém, enquanto esse dia não chega Ele sempre estará ao nosso lado Precisamos continuar crendo em Suas promessas Viver com fé, confiança e esperança É o melhor antídoto contra qualquer coisa Que possa nos afastar da presença do Senhor Que Deus abençoe você Que esta confiança jamais morra em seu coração Vamos orar? Querido Deus e Pai Obrigado mais uma vez Por nos dar um dia de vida Obrigado mais uma vez Por nos dar a certeza Dos Teus cuidados E do Teu amor Obrigado mais uma vez Por nos dar a certeza De que as Tuas promessas Jamais falharão em nossa vida E que a gente tenha Sempre os nossos olhos voltados Para a eternidade Que nenhum momento de dor Sofrimento ou tristeza Aqui nesta vida Tire os nossos olhos Daquele lar maravilhoso Que o Senhor está preparando para nós Onde não haverá mais morte Dor, sofrimento Angústia Ou qualquer coisa que tire a nossa paz E que cause tristeza em nossa vida Por isso ajuda-nos a andarmos nesse dia Na Tua presença E que seguros nas Tuas mãos Nós possamos caminhar firmes e certos De que sobre nós repousa A Tua bênção O Teu amor E a Tua misericórdia Portanto Pai Aceita a nossa oração Aceita a nossa vida Que mais uma vez Nós a entregamos ao Senhor Nesta hora E fazemos isso Pai No nome e na graça maravilhosa De Cristo Jesus Amém Que bom que você Compartilhou conosco Mais uma vez Desses momentos especiais Na presença de Deus Que você compartilhe Essa mensagem com seus amigos Que você tenha paz em seu coração E que você multiplique Essa esperança Através das suas redes sociais Os seus grupos WhatsApp Que você deixe abaixo Também os seus pedidos E necessidades E a gente vai orar E interceder Durante todo esse dia E durante todos os momentos Por você Que Deus te abençoe Que Deus te guarde E até o nosso próximo encontro Se Deus assim o permitir O reino de Deus